Senhoras e senhores, Bendy Denk Machine, joguinho de terror, acredito que todo mundo conheça e... Eu tô com medo, é isso. Tá, vamos lá. Novo jogo, de novo jogo, perfeito. Tá em... tá em inglês? É, parece como... Ah, mano, vai ficar a tradução, vai ficar com Deus aí, tá bom? Parece que foi uma vida atrás, desde que a gente trabalhou em cartun... Em cartuns juntos. Trinta anos realmente passaram muito rápido, não é? Se você quiser voltar à cidade, venha visitar a loja. É, tem algo que eu preciso mostrar pra você. Seu melhor amigo, eu acho. Joey Drill. Tá bom. Ele é 100% fino. Meu Deus do céu. A gente tem um pernilongo morto aqui. O que esse pernilongo tá fazendo aqui? É um pernilongo morto aqui. Ai, meu Deus. Ah... Ai, ele fala... Que bom, nossa, eu ia ficar muito sozinha se ele não falasse. Em Pop Playtime, o boneco não fala, você fica muito triste. Aqui ele fala... Sonhos se tornam realidade. Muito lindo. Bom dia, meu senhor. Eu posso ir embora? Por que as pessoas nunca vão embora, né? Olha o lugar. Ai, eu corro. Não, não faz eu correr, não. Pra quê? Pra que correr, irmão? Sem pressa, entende? Se o jogo não te deixa correr, vai dar tudo certo. Agora se o jogo não te deixa correr, não vai dar tudo certo. Ai, que bonitinho! Hum, eles trabalhavam juntinhos, tá? Pra fazer cartoons desse belo demônio. Hum, eu entendi, gente. Nem preste atenção, desculpa. Tá, tem um banheirão aqui. Não consigo... Não, claramente não. Tá, a sensibilidade tá boa, tá tudo bom. Ah, que fofinho. O que é esse bichão demônio? Tá, a pessoa te chamou pra ir no bagulho que funcionava 30 anos atrás. Tu chega, o negócio tá assim, você vai ficar... Não, né? Obviamente. Eu iria embora. Tá tudo trancado, irmão. O que você veio fazer aqui? Não gostei. Tá, não sei o que eu fiz. Acho que eu tenho que pôr um filme aqui. Ih, dá umas 3 horas de gameplay até eu achar esse filme. Olha, uma lata de comida. Eu comi? Ah, aqui tem um trecão. Não, dá pra pegar. Tá. Bom dia, bom dia. Tô com... Por quê? Por que a luz está acesa? Gente, tá tudo trancado. Meu senhor, você esperava encontrar o quê nesse lugar? Tá tudo fechado, cara. Bruno, foi esse? Olha aqui, ó. Tem o horário de todo mundo. Olha que bonitinho. Não sei o que significa, mas tudo bem. Ah, eu pulo. Você tá brincando que eu pulo? Tá. Bateria. Isso aqui era pra bateria? Meu filho, o que vocês faziam aqui? Vocês não estavam só fazendo cartoon? Pra que motivo você vai usar uma sala dessa pra fazer cartoon? Olha o tamanho da sala. Tá. Uma bateria. Perfeito. Peguei uma bateria. Tem outra. Tem um baúzinho. Ai, filha da puta. Tá. Outra bateria. Perfeito. Se todos os jogos de terror, os puzzles fossem assim, eu adoraria. Mano, o que que é isso? Tá, porra. Ah, tá. É isso aqui que eles usavam pra dar vida, né? Pros negócios que eles faziam, claramente. Gente, tem um... Ai, que susto. Eu achei que era alguém. Ligue a máquina de tinta. Por que eu? Não entendi. Quem que mandou eu fazer isso? Em nenhum momento eu me lembro de pedir pra fazer isso. Eu vou levar um sustão. 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 A qualquer momento eu vou levar um sustão. Porque tá muito calmo. Tá. Bati meu ponto. Olha só que lindo. Opa. Algo me diz que isso aqui... Eu tenho vida. Eu não tenho vida nesse jogo, né? Então eu posso comer isso aqui. Não posso não? Eu acho que sim, né? Senão o jogo não teria deixado eu comer. Tá. Ai, que legal. Gostei da arquitetura arquitetônica. Muito linda. Pra parar? Pra parar? Vem que esses barulhos passam de mim, não. Tá, não achei nada aqui embaixo, gente. Tá, eu tenho que procurar alguma coisa que eu não sei o que é. Se o jogo não mostra objetivos, seria muito bom se ele mostrasse objetivos. Eu não consigo fechar portas. Não sei se é algo bom ou se é algo ruim. Eu acho que é bom, né? Porque daí não precisa me esconder de ninguém. Ah, perfeito. Não gostei desse lugar. Não sei pra que ele serve. Eu vou levar um susto. Eu tô muito sentindo que eu vou levar um susto. Eu vou levar um susto. Oh, na moral. Desliga essa merda. Desliga isso. Desliga isso, pelo amor de Deus, moço. Tá, uma sala de música. E pra que serve essa música? Gente, desliga a música, por favor. Gente, do nada eu comecei a tocar a música. Por favor, para de tocar. Ele vai nos libertar? Ele quem, meu senhor? Para de tocar essa música. Por que eu fui tocar naquela merda, aquele rádio? O que é isso aqui? Pô, a infraestrutura aqui tá bem ruim, viu, gente? Tem que chamar aqui alguém pra supervisionar esse negócio. Gente, eu não sei o que é pra fazer. Já me perdi, gente. Olha a saída. Poxa, é aqui mesmo. Nossa, como eu demorei pra achar, viu, gente? Ah, tá. Tá, todas as portas que eu passei estavam fechadas. Eu não sei o que esse cara quer que eu faça. Gente, eu verdadeiramente não sei o que eu tô fazendo, tá? É de verdade, assim, é genuíno. Não é atuação. Eu não sei nada desse jogo. Eu lembro que antigamente, meu irmão tentou baixar esse jogo pra gente jogar. Mas o PC era uma batata. Então não deu pra jogar, pelo menos, que eu me lembre, eu não joguei. Não sei se foi por medo ou se é porque o PC era uma merda mesmo. Mas eu não joguei. Então eu não sei nada desse jogo. O máximo que eu sei é que tem esse bicho, que é o bicho principal, igual todo jogo. E como o moço disse aí, a gente vem aqui por causa de uma mensagem de alguém, né? E a fábrica de desenho tá essa merda aqui agora. Se você parar pra olhar, Pop Playtime é uma junção de Bending Machine com FNAF. Gente, eu não sei o que fazer, eu me perdi nos três primeiros minutos de jogo. Pop Playtime é uma fábrica que deu ruim e aí chamaram alguém pra ir lá, igual aqui. Só que, igual o FNAF, eles são brinquedos que agradavam crianças. Olha só que incrível. Esse bicho aqui eu não sei o que ele fazia, não. Não sei se ele agradava a criança também. Gente, todo jogo de terror que eu jogo, eu tenho a sensação que o bicho principal tá me olhando. E se esse tá me olhando, ele deve tá com muita raiva. Porque eu não sei o que tem que fazer. Tipo, o bicho deve ter aberto a porta pra mim, tipo, aqui, por favor, venha. E eu tô aqui ainda. Ai, meu Deus. Tá, que eu não vim ainda. Gente, eu não li, tá? Desculpa. Se vocês quiserem ler, podem pausar o vídeo e ler, porque eu não li. E eu provavelmente nem vou, tá? Ai, que graça. Oi, tudo bom? Olha que fofinho. Por que eles não deixaram eu pegar esse aqui, de colecionável? Gente, eu não gosto desses barulhos. São uns barulhinhos de fundo, cara. Ó, parece que tem alguma coisa andando atrás de mim, velho. Para com isso. Gente, não sei, tá? Eu peguei o negócio, que eu não sei pra que serve. Eu não sei bem que serve nada. Primeiro episódio de Bending Machine, sou eu. 30 minutos na primeira fase do jogo. Tá, eu posso correr, né? Esqueci desse detalhe. Eu me lembro, esse bicho te dava um susto, não dava não? Não me pegou, desculpa, senhor. Não me pegou, de verdade. Acho que eu já tô meio... Aquilo ali é uma pessoa. Tá, vou ignorar. Ai, conserte a máquina de tinta. Localize e posicione objetos. Baixe a pressão. Gente, tem um senhor ali, descansando. Eu não vou incomodar ele, né, gente? Deixa eu andar descansando. Desgraça. Não sei, irmão. É uma boa pergunta. Eu não sei quem colocou isso aí. Gente, ele tá sem cabeça. Não, ele não tá sem cabeça. Esse é o Joey? Que me mandou a carta? Por que ele tá no ritual satânico? Quem está rindo agora? Eu não sei, meu senhor, porque eu não tô rindo, tá? Desculpa. Não me pegou. Gente, então meu amigo é um cachorro? Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Gente, eu não consigo ir ali. Não. Ele não botou a mãozinha em mim. Eu achei que ele ia botar em mim. Em mim. Eita. Eu achei que ele ia botar a mãozinha em mim. Gente, eu saio no mesmo lugar que eu tava antes. Tá, perfeito. Não sei o que é pra fazer. É pra consertar uma máquina de tinta. E eu saí no mesmo lugar de antes. Tá, perfeito. Gente, eu não sei o que fazer. Eu fico andando, porque eu não tenho coragem de correr. Desculpa. Na verdade, é porque eu esqueço de correr mesmo. Tá bom. Esse lugar tá todo empoeirado. Tá me dando renite. Tá, 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 tá. Gente, um livro. Um livro. Dei a ilusão de viver, eu acho. Eu acho, né? Postaram completamente errado. Ó, isso aqui é tudo psicológico, tá ligado? É tudo psicológico. 90% do jogo são os efeitos sonoros, tá? Se tu tirar os efeitos sonoros do jogo, ele não tem a menor graça. Só de eu desligar a música aqui. Só de eu entrar no menu e desligar essa música. Acabou. Tá, gente. Não sei o que tem que fazer. Eu tô voltando pra onde eu tava, né? Sou meio burra mesmo pra fazer o quê? Eu acho que eu preciso de um pé de cabra, mas eu não sei onde é que tem um pé de cabra. O que tem nesse vaso aí, meu senhor? Não dá pra baixar. Graças a Deus. Não dá pra agachar. Ponto positivo pra mim gostar mais desse jogo do que de Pop Playtime. Tem vários desenhinhos. A gente devia poder pegar esses desenhos, né? Ia ser legal, tipo, colecionar. Pegar todos até o final do jogo. Se bem que eu nem vou até o final do jogo, né? Claramente não. Tá vendo? Tá vendo? Vocês escutam esses barulhinhos que eu escuto? É porque eu tô de fone. E quando vocês escutam, vocês têm que escutar eu falando, né? Daí já é difícil prestar atenção no jogo que eu falo. No mundo imbécil, tem que ensino... Ai. Mas eu escuto só o jogo quando eu tô jogando. E aí os barulhos pra mim é muito mais alto. Tipo, o barulhinho parece que tem um bicho atrás de você. Tem uma gosma, ó. Essa tinta que tá escorrendo. Que eu nem sei onde que tá escorrendo. Tá muito alto pra mim. E aí pra vocês eu acho que não vai estar tão alto quanto tá pra mim. E aí isso é um pouco desesperador. Tá. O plano era consertar a máquina. Lembrei agora, peraí. Gente, ó. A máquina... A manica tá aqui. Ah, tem uma peça aqui. Tá bom. Esse jogo não é muito intuitivo. Não gostei. Tem que ser mais fácil. Eu gosto de coisa fácil. Se for pra mim ficar perdendo muito tempo, não gosto. Entende? Tem que ser coisa rápida. O Playtime também não era um jogo muito intuitivo. Ah, esses barulhinhos de tinta que parece que tem uma... Uma moeba atrás de você. Gente, esse Joey aí foi... Foi dele, né? Se ele é um cachorro e ele é meu amigo, o que que eu sou? Tá. Eu acho que por aqui é só isso mesmo, né? Vamos ficar por aqui, senhor. Eu tenho que voltar pra... Pra... Aqui. Onde que eu conserto? Ah, você tá de zoeira? Eu tenho que pegar tudo isso aqui. Ah, gente... Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Gente, eu vou ter que pegar três negócios. Não, não é possível. Ó, o ursinho. Ursinho! Agora que eu lembrei. A tinta, que tá em algum lugar por aí. A música. E o livrinho. Ah, já peguei o livro. Tá. Falta a tinta, a música e o bichinho. Onde eu vi o bichinho? Eu não lembro. Ele tava num cinema. Onde era o cinema? É a grande questão. E tinta, ao meu ver, assim, pelo que me parece, devia estar, tipo, em cima dessas coisas aqui, né? Gente, o bichinho... Eu não lembro de tal bichinho. Aqui foi onde eu peguei a chave. Ah, vou ter que ter meu lugar. Parabéns. Onde era aquele maldito cinema? A música é aqui, certo? Ah, música. Perfeito. Tchau. Tá, eu vi que em cima do negocinho de música, tinha uma coisinha de música. Ah, fazia todo sentido a tinta estar em cima das mesas, né? Só esperando o bicho vir. A tinta é 100% aqui, né, gente? A tinta tem que ser aqui, pelo amor de Deus. Nossa, se eu fosse esse bicho, eu já tinha me matado. Porque, olha, paciência, viu? Pra ficar esperando jogar esse jogo. A tinta era... Ah, tinta! Eu falei, eu sou muito inteligente. Falta, gente, o ursinho. Que tá no cinema. E eu não lembro de ir ao cinema. O que eu lembro desse jogo é que a gente tem um amigo também. Não tem, tipo, o Pluto. O Pluto não é nosso amigo. Eu gostaria de jogar pro Pluto perto de mim 24 horas, assim. Se o Pluto pudesse ficar comigo, assim, o jogo inteiro, eu ficava bem feliz. Ok, gente, já veio. Eu acho que aqui é o cineminha, né? Yes! Cineminha! Peguei o cinema, bora. Ai, assustão, assustão, assustão. Prepara, 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 prepara. Porque eu peguei tudo. Eu peguei tudo e ele falou. Eu peguei tudo e ele falou. Se eu peguei tudo e ele falou, claramente eu vou levar um susto. Ah, não é aqui, gente. Prepara que eu vou levar um susto. Tá. Você tá brincando que agora eu tenho que botar luz nesta bosta. É brincadeira, gente. Gente, algo me disse que aquele bicho vai sumir dali. Por que eu tenho essa leve impressão? Será que o Rogue One me traumatizou? Com certeza, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele falou que eu tinha que ligar e eu não lembro o que eu tinha que ligar. Se eu jogasse esse jogo em live era muito bom, né? Vocês iam poder me dar backseat de tudo. Porque eu não li, eu não consegui ler. E aí vocês me falariam. Ah, é lá não sei aonde, tá ligado? Vai lá. Porque vocês teriam lido. Seria bom se tivesse o objetivo em algum canto, né? Pra mim ver. Tem? Ah, restaura a pressão da tinta. Localizei a válvula de pressão. Tá. Bom, eu acredito que a válvula de pressão... Nossa. Isso não é uma válvula... Ah! Aquele negócio que eu passei uma vez e não dava pra mexer. Eu não lembro de é, gente. Eu vi o negócio e eu não lembro aonde. Isso que é bom, né? Eu não lembro aonde. Só saber se tá tudo certo, gente. Porque depois de Minecraft eu traumatizei. Depois que eu perdi... Desculpa. Senhora, com licença. Eu tava conversando aqui, tá? Senhora, senhora. Tá falando seu cu então. Depois que eu perdi a gravação de Minecraft eu traumatizei, gente. Ele não vai deixar eu entrar mesmo? Você é bosta. Você podia sair daí. Eu queria poder socar. Mas eu também fico feliz que eu não posso socar. Significa que eu não tenho que bater em ninguém. Nossa, nossa. Nossa, eu odeio esse jogo. Tu vai se ferrar. Para. É pra parar. Deixa eu ver essa merda. Gente, a válvula era que... Era aqui, ó. Por isso que ele tava seguindo. Tá bom. Gente, 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 gente. Tá tudo inundando. Gente, tá tudo inundando. Ah, é agora que ele vai vir atrás. É agora, é agora. Porque tá inundando. Tá inundando. Liguei a máquina de tinta. Alguma coisa vai vir atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu coração começou a bater muito rápido. Eu não gostei. Gente, 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 gente. Gente. Gente, ficou tudo escuro. Gente, ficou tudo escuro. Gente, eu soltei o bichão. Gente, eu soltei o bichão. Gente, eu não lembro desse jogo ter perseguição. Ele tem, né? Ele tem, né? O jogo de terror. Você vai querer o quê no jogo de terror, caralho? Tá. Não gostei, não gostei. Eu não gostei. Gente, eu não gostei. Eu posso parar de jogar aqui? Eu vou jogar só um capítulo. Gente, vocês acreditam que eu comprei três desse jogo? Eu não comprei um. Eu comprei três. Sim, eu sou muito boa. Cara, eu não quero jogar nem esse aqui. Eu comprei três. Pra que motivos eu comprei três? Alguém me explica. Porque tava muito barato, né? Agora que eu lembrei. Ficou tudo escuro. Tava um clima tão gostoso. Tudo iluminadinho. Agora tá tudo tão escuro. Gente, eu tô ouvindo sons desagradáveis. Gente, eu não lembro onde é que tá a máquina de subir lá. Eu não lembro. Gente, eu vou fazer uma dinâmica assim. Se eu levar um susto, o vídeo acaba. Ai, para com isso. Gente, aqui é a sala de ligar a máquina. Qual que é o próximo objetivo? Liga a máquina. Tá, eu acho que agora o jogo tá esperando eu ir lá e eu não tô indo. Porque eu não sei onde é. Gente, eu não lembro. Isso que é foda, cara. Quando você joga quietinho, sem falar nada, você fica mais concentrado, tá ligado? Quando você joga falando, você se perde. Esse que é o mal do Alan, entendeu? Não é que ele é burro. É que você ficar falando com o negócio, você fica muito perdido. Oh, fuck. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não, eu não vou ter que correr disso. Eu não vou ter que correr disso. Eu não vou ter que correr. Onde que eu vou correr? Ah, não, não, não. Pare, 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 pare. Gente, eu nem levei susto, porque eu não sei. Eu acho que eu já tô meio, 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 meio mal, meio mal. Todo jogo é assim, todo jogo é assim, todo jogo é assim, todo jogo é assim, todo jogo é assim. Não, 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 não. A escura e gelada está presa atrás de todas as paredes agora. Em alguns lugares, eu juro que essa tinta maldita está na altura dos meus joelhos. Quem quer que tenha achado que esses canos fajutos poderiam aguentar esse tipo de material? Ou não entende nada de pressão, ou é algum tipo de idiota. Mas o pior de tudo são os barulhos que o sistema faz. Parece um cachorro morrendo. Pior que parece mesmo, meu senhor. Não se engane, esse lugar, essa máquina, essa porcaria toda, não é natural. Pode postar que eu não vou mais fazer nenhum outro reparo para o senhor Joey Drill. Tá bom, senhor, eu entendi que você não gostou, eu também não gostei. Gente, esse barulho horrível que eu tô ouvindo é da tinta. Que eu falei que parece ser uma moema atrás de mim? É a tinta, a tinta não é a de Deus, entende? Tá, legal, a gente tem um perseguidor. A gente tem um perseguidor, de verdade. Assim, a gente tem um perseguidor. Danger, keep out. Não entre, não vá, fique distante. E aqui estou eu. Eu tenho checkpoint, gente, agora que eu percebi que eu não tive checkpoint ainda. Ah, porra, isso aqui... Não, não é o checkpoint, gente. Gente, o jogo ficou bem escuro, o jogo tá muito feliz. Vai, vai, nada vai me pegar, tá tudo certo. Tá, abra um novo caminho. Um machado pode ajudar, beleza. Gente, eu queria marcar save. Como que eu marco save? Não, não. Isso não vai ajudar, irmão. Eu falei que eu não queria atacar ninguém, tá? Eu sou da paz. Eu não quero machucar ninguém. Deixa eu quebrar tudo, porque se eu precisar correr, né? Não vai ter nada no meu caminho. Gente, eu falei que eu não queria bater em nada. Eu falei que eu não queria correr. Eu falei que eu não queria pular. Perfeito, faz menos barulho, viu? Nossa senhora. Eita, por que eu tô quicando, gente? Ai, filha da puta. Gente, eu morri, graças a Deus. Cutscene, cutcene, cutcene. Eu posso ficar feliz agora? Capítulo 2. Aqui acabou, aqui acabou. Acabou, né, gente? Acabou? Uh, minha head. Tá, resta alguma coisa a fazer. Tá, o negócio é insistir até você achar outra saída. Mas por que você não tentou escalar a saída que você caiu e voltou embora, né?